Hoje chegou o nosso novo desengrosso da Maxiva, eu estou aqui com o meu desengrosso da Maxiva e o da Devault E eu vou estar fazendo uma comparação entre os dois e mostrando tudo sobre esse desengrosso Vale a pena comprar o da Maxiva ou da Devault? Olha só Essa é a desengrossadeira da Maxiva, a nossa plana desengrossadeira de 310 milímetros Ela possui 2000 watts e 9000 RPM, uma máquina muito bonita E o que eu já vi desse desengrosso, diferente do da Devault, é que ele possui as laterais todas em alumínio É todo no material bem mais forte que esse aqui, que é um plástico Faz tanta diferença? Creio que não, porque essa parte aqui é mais para a gente poder estar carregando É mais uma estética, mas essa já é a principal diferença que eu vi no corpo desse desengrosso Outra coisa que tem uma leve diferença é que aqui nós temos uns roletes, tanto na frente como atrás E na parte de cima também nós temos roletes, nesse desengrosso da Maxiva No desengrosso da Devault nós não temos, nós temos apenas a nossa mesa reta aqui, a nossa base reta E na parte de cima aqui ele tem esse formato um pouco corrugado e não possui roletes Outra diferença dessas máquinas é o botão liga-desliga Que aqui nós temos apenas um botão, ó, quando ele está ligado na luz a gente aperta e ele fica preso E assim ele não se liga, tá? Quando a tomada não está na luz Já no desengrosso da Devault nós temos esse botão liga-desliga Que eu acho muito legal, ó, tu tem o botão principal verde E o outro botão secundário para desligar em vermelho, tá? E ele tem uma saliência aqui de diferença Isso é uma coisa que eu vi que tem a diferença desses desengrossos Que o desengrosso da Devault ele possui mais, mais funções, tá? Ele tem mais detalhes, por exemplo, como o liga-desliga Como essa questão aqui também da medida na entrada da tábua, ó, aqui Olha só, e esse sensor quando eu coloco a tábua aqui, ó Ele dá a altura que eu vou passar a madeira, tá? Quantos milímetros que vai, que vai entrar a madeira Já esse desengrosso aqui não tem, ó Ele tem apenas as garrinhas aqui para não deixar a madeira voltar, tá? Mas isso, como eu falei, são detalhes Isso aqui não faz... Isso são pequenos detalhes que um desengrosso tem e o outro não E que talvez no custo-benefício, como eu vou mostrar para vocês Talvez não faça tanta diferença Mas vamos lá Desengrosso da Devault Régua lateral, muito boa, sempre muito bem alinhada Desengrosso da Maxiva Mesma régua, muito legal, muito bonita E nós vamos testar para ver se ela está bem alinhada Diferenças no maníplo O maníplo da Maxiva Simples, sem nenhuma marcação Sem nenhum valor de milímetros em volta O desengrosso da Devault Diferente nós temos a marcação aqui, ó Olha só, nós temos a proporção que a gente quer usar, né? Para diminuir quantos milímetros Uma volta fecha um milímetro Então, aqui nós temos ele marcado E no desengrosso da Maxiva não temos Faz tanta diferença? Não faz porque a gente tem a régua lateral Eu me baseio sempre pela régua e não pelo maníplo, tá? Então, mais um acessório que a Devault tem e que a Maxiva não tem Vamos lá para a próxima, galera Essa trava de segurança aqui que a gente Eu, basicamente, nunca usei, tá? Nunca usei A Devault coloca junto, que é para deixar o motor firme, tá? Então, a Devault tem e a Maxiva já não tem Ela já vem nesse formato liso assim, tá? No nosso desengrosso da Devault, essa aqui é a DW733B2 Nós temos aqui, ó, como informação, ela tem 10.000 RPM Porém, a potência dela é um pouco menor do que da Maxiva Aqui nós temos 1.800 watts Contra 2.000 watts da Maxiva Porém, nós temos 9.000 RPM, tá? Então, em RPM, o desengrosso da Devault tem mais Em potência, ela tem O desengrosso da Maxiva tem mais, tá? A Devault tem menos Então, aqui nós temos mais potência e menos RPM Aqui nós temos mais RPM e menos potência, tá? As duas marcas, duas máquinas, elas possuem o Circuit Breaker, tá? Que é nada mais do que quando a gente estiver passando uma madeira muito grossa Ou quando a máquina começar a esquentar Esse botãozinho aqui, ele é acionado e ele desliga automaticamente a máquina, tá? Temos no desengrosso da Maxiva E também temos aqui no da Devault que fica em cima O botãozinho preto, tá? Apenas uma vez foi acionado esse Circuit Breaker, tá? Da minha máquina da Devault Foi um dia quando estava muito calor aqui no pavilhão Eu estava passando muitas madeiras E aí ele esquentou demais E acabou acionando esse botão E como eu já falei em vários vídeos O que fez muita diferença foi colocar o coletor de pó na minha máquina da Devault Quando eu coloquei o coletor de pó Que ele puxa ali atrás, ó Vou mostrar pra vocês Ele puxa ali Porém o ar entra aqui, ó Pra refrigeração do motor Então isso captava todo o ar aqui A sucção de ar ficava muito alta E deixava todo o motor bem geladinho Então isso fez muita diferença no desengrosso da Devault No desengrosso da Devault nós vamos testar Pra ver se no desengrosso da Maxiva também vai ser assim, tá? Então, de primeira Nós temos dois grandes desengrossos com pequenas diferenças As diferenças que eu mostrei entre um e outro até agora São muito poucas Questão de botão, questão de trava Aqui a entrada na medição, tá? Mas isso são tudo detalhes, tá? Às vezes esses pequenos detalhes No valor final Ele sai muito mais caro Então Vamos ver mais pra frente Se realmente vale a pena Aqui, pessoal No desengrosso da Devault Nós temos essa alça Retrátil, tá? E aqui no desengrosso da Maxiva Nós já temos a alça Embutida, tá? O que eu posso te falar Que isso aqui Faz muito barulho, galera Porque olha só Não foi uma boa construção da Devault, tá? Pode ser bom pra carregar Mas o barulho que faz é bem chato Vocês podem ver que só eu mexendo com a mão Ele já faz um certo barulho Vamos ver como é que vai funcionar aqui Nesse outro desengrosso Que vem uma capinha de plástico Embutido dentro dessa capa de ferro Outra coisa na parte de trás Aqui vem com uma proteção pra serragem Vem pra baixo No desengrosso da Maxiva, tá? E já no desengrosso da Devault não tem Aqui eu tenho o coletor de pó Que eu coloquei Eu coloquei porque eu usava o coletor Porém, quando eu tiro essa capa aqui A serragem, ela vem reta pra cá, tá? Então dá bastante poeira Aqui no desengrosso da Maxiva já vem, ó Então a gente colocou as presilhas aqui Pra segurar essa tampa E quando eu ligar a máquina e passar a madeira A serragem vai vir e vai cair em cima da madeira, tá? Vai estar sempre jogando pro chão Isso é uma diferença que esse desengrosso aqui Não tinha, tá? Ó, aqui temos o manípulo da Devault, ó Bem silencioso Muito macio, galera Muito macio E no desengrosso da Maxiva Ele vem com a bola aqui um pouco maior Pra gente conseguir segurar Eu acho isso aqui melhor Do que esse que é reto da Devault Porém, ele é mais Ele é um pouco mais duro, ó Eu preciso fazer um pouco mais de força Pra eu conseguir mexer ele, tá? Então, esse aqui é um ponto pra Devault Que esse manípulo aqui É o diferencial dessa máquina É muito bom Realmente isso aqui Isso aqui faz uma diferença na hora de tu trabalhar Porque tu tem que estar sempre levantando e baixando Com diferentes tamanhos de madeira Mas aqui não é ruim, pessoal Não é ruim Ele é bom, ele é macio Mas o da Devault, ele é melhor Mas vamos ao que interessa Vamos fazer essa máquina funcionar Já liguei na tomada Vamos passar vários tipos de madeira, tá? Vou começar passando uma madeira de araucária Que possui nós Já vamos começar com uma madeira difícil Mas é pra isso que essa máquina serve, tá? Então vamos baixar aqui Vamos olhar a entrada Vamos lá Aí, pessoal O corte foi muito limpo Os roletes puxaram muito bem É claro que é uma máquina nova A gente sabe Mas de primeira passagem Muito, muito legal Muito bom mesmo Me surpreendeu Essa é uma madeira que tem Um pouco de resina Então quando a gente coloca Em cima da mesa Na maioria das vezes Ela tende a segurar Embaixo nos roletes Mas passou muito bem Vamos passar mais uma vez Aqui no outro lado Um pouco de resina É claro que é um pouco de resina E aí E aí Se inscreva. Vamos ver como ela funciona agora com uma tábua grande de cedro. Essa aqui é uma tábua bem comprida, bem desparelha. Vou colocar aqui pra dentro e vamos ver o que vai dar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora pessoal, eu vou passar uma tábua de 31 centímetros dentro dessa máquina e vamos ver se ela vai dar conta também. E aí 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 Então aqui pessoal, eu tenho dois ótimos desengrossos. Aqui é a briga de cachorro grande, não tenho o que falar. Gostei muito, 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 muito mesmo nesse desengrosso. Ele foi além das expectativas E aí 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 as facas são bem longas, agora nos próximos vídeos vou estar trazendo mais sobre ela no dia a dia, e é claro pessoal, aqui um ano e meio de testes, até hoje eu não fiz nada a não ser afiar as lâminas e fazer a manutenção de lubrificação na máquina, agora aqui pessoal, eu não posso dizer que ela vai durar muito, a gente vai ter que fazer os testes, então todos os dias a gente vai estar trabalhando, gravando projetos, e eu vou estar testando ela, para ver se realmente ao longo prazo ela vai funcionar e ela vai entregar aquilo que ela tem que entregar, que é qualidade e durabilidade. Beleza pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, se inscreva no canal se vocês não forem inscritos, fiquem todos com Jesus sempre pessoal, e até o próximo vídeo galera! e até o próximo vídeo galera!